Mas e se é o Didi Furie, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Piu-i, tiqui-taque, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-i, tiqui-taque, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-i, tiqui-taque, gostoso, empurra com vontade Piu-i, tiqui-taque, gostoso, empurra com vontade Eu sei que tu é fuder que gosta de uma sacanagem Piu-i, tiqui-taque, gostoso, empurra com vontade Novinha, tu é fuder que gosta de uma sacanagem com a pesca, 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 pesca perere tem, se não, se não, se não, se não, se não vinha, desse pesca, pesca, pesca perere Mas e se é o Didi Furie, sucesso com a mulherada? Piu em Tik Tok, novinha, fica a vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate Piu em Tik Tok, novinha, fica a vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fudaca, gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é fudaca, gosta de uma sacanagem Pesco, 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 perere Pesco, 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 Trapa